Você não acredita em bandido? Afinal, quem é Henrique? Advogado ou bandido? Alguma coisa está errada, não funciona? Então grave, mande para o Fantástico que a gente põe no ar. É a Videopatrulha. Meu nome é Roberto Rolões, tenho 50 anos. Sou microempresário aqui em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Estou no aeroporto regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. São cinco voos de ar. Daqui se embarca para comer parte do mundo. As pessoas embarcam, sem fiscalização, sem exame, sem raio-x nas bagagens. Aqui do outro lado, em cima da Serra do Porco, sei lá. Ali a Serra, aqui devido ao Ceará, com o Pernambuco. Do outro lado, infelizmente, é o polígono da maconha. E aqui é uma rota de maconha. A maconha devia estar funcionando. Estou meio desligada, então não tem nenhuma fiscalização aqui. Então vamos mostrar que não existe nenhuma revista. Passava normalmente, se levasse uma bomba aqui, um revólver, passava normalmente. Só ia saber lá na frente. Nós aqui tentamos, justamente, uma parceria com a Polícia Federal. Mas até o presente momento, ela não dispõe de um quadro que tenha disponibilidade diária para nos apoiar. O representante da Infraero diz que a culpa é da Polícia Federal. Uma vez que os equipamentos foram instalados, como o portal com detetor de metais e o raio-x, naturalmente haverá um reforço efetivo para que nós possamos enverser essa nossa atribuição, que é importantíssima. Quando nós ouvimos aí o delegado, ouvimos o pessoal da Infraero, e mostramos que, na verdade, Juazeiro do Norte está aí totalmente vulnerável para se embarcar com armas, com droga, com munição, com bomba, enfim, com qualquer coisa. De Juazeiro do Norte, no Ceará, Roberto Mulhões, para o vídeo Patrulha do Fantástico. E na casa do Big Brother Brasil, vamos ver o que está acontecendo agora? A ideia não é essa, a gente ficar espiando o pessoal? Olha lá.